A Vida do Crente 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 Não quero magoar E nem te perdi O meu objetivo É somente te ajudar Quero que tu me digas Todas as suas queixas Quero que tu me deixes E os problemas em ti E depois de ouvir tudo Juntos nós vamos orar Derramaremos nossos prantos Jesus que está pronto Para nos perdoar Música 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 Cego Cego Completamente cego Caminhando Sem Jesus Sem Jesus no coração O caminho O caminho era esse Era a voz de Cristo Salvador Que chamou-me com amor Hoje sou do reino seu Era a voz de Cristo Salvador Que chamou-me com amor Hoje sou do reino seu Hoje sou do reino seu Música Em a lâmpada que guia os meus pés São as palavras do meu Salvador Liberto 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 agora estou O Jesus com seu sangue me lavou Eu vou morar lá no céu Ver a coroa que Jesus me preparou Eu vou morar lá no céu Ver a coroa que Jesus me preparou Deitei, dormi e acordei Porque o Senhor me sustentou Por graças a Deus, por mais um dia que iniciou Levanto a minha voz para agradecer Por graças a Deus, pelo meu viver Por graças a Deus, pelo orvalho que cai Pelo sol que me aquece e o vento que se vai Pela chuva que molha a terra e a graça que cai sobre mim Do graças a Deus, a minha vida jamais terá fim Oh, graças a Deus, pelo orvalho que cai Pelo sol que me aquece e o vento que se vai Pela chuva que molha a terra e a graça que cai sobre mim Oh, graças a Deus, por graças a Deus, a minha vida jamais terá fim Pelo sol que me aquece e o vento que cai sobre mim Pela palavra, meu lindo santo de Deus Que os homens fugitou Com cuidado escreveu Que fala do nascimento De Cristo, Filho de Deus Sei que quem é de Cristo, por mim Jesus nasceu Nasceu, nasceu Jesus Prova disso, minha vida em festa está Minha vida em festa está Neste dia Ele me salvou Natal, que é do dia É o Natal de Jesus O povo vivia em trevas O povo vivia em trevas Brilhou a grande luz Natal, Natal, Natal Vou levar o Natal para o frente Hoje eu tenho em Jesus Um Natal diferente Um Natal diferente No último banco de uma igreja, um dia eu ali sentei Ouvi uma mensagem, o meu coração a Cristo entreguei Por algum tempo naquela igreja, no mesmo lugar Eu fiquei para aumentar a minha alegria, um lindo dia eu me batizei No último banco daquela igreja, fui subir, eu digo, alguém me chamou Era o ministro do grande Deus, para o trabalho me separou Para levar a mensagem de Cristo, foi o Senhor quem ordenou Para completar a minha alegria, em profecia o Senhor confirmou Último banco ficou como marco, em minha vida traz recordação Sou a voz que clama no deserto, levando a mensagem de paz e perdão Não há tristeza, em minha vida faço os momentos em meditação O meu Jesus estou esperando e aguardando a nossa redenção Último banco, meu primeiro passo, tudo quanto eu faço pra recordação Naquele dia com muita alegria, pra Cristo Jesus eu dei meu coração A paz do Senhor, meu irmão, quanta alegria e refém Por que eu tenho orado, eu confesso que muito chorei Na casa do nosso pai, nunca mais você voltou Jesus sofreu por ti, meu irmão, sem razão o seu desprezo Volte, 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 ocupar o seu lugar A igreja está orando, irmão, aguardando o seu regressar Não olhe as minhas faltas, nem a pouca e a falta de alguém Olhe para Jesus, ele ama e te quer ver Volte, 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 ocupar o seu lugar Por nosso pio ao calvário, carregando a pesada cruz Carregando a pesada cruz Volte, 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 ocupar o seu lugar A igreja está orando, irmão, aguardando o seu regressar Música 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 Que vive sempre a jorrar Água para a vida eterna Revolvido por vossa se ar Também seja um povo sedento Que vive peregrinando Em uma terra sedenta Tristeza aumenta e vive camando Ouvi falar que uma fonte Ela sou conhecedor Que nos revela a graça Que nos enche do seu grande amor Por muita gente enjeitada A fonte que ao seu conduz Agora já revelada A fonte que salta Para a vida é Jesus Oh, que bela fonte Eu vinha a conhecer Eu quis era sempre Festa fonte, bebê É fonte de graça De amor e bondade A felicidade Eu vinha a conhecer A fonte que eu tenho Eu vinha a conhecer Eu vinha a conhecer Vejo em teu rosto Tanto desgosto E você não para de chorar Tanta tristeza em sua alma E vi sem calma E vi sem calma reclamar A tristeza que agora você sente E por tudo isto já passei Porém um dia Tudo se transformou Mesmo cantando Com Cristo me encontrei Ele levou Todas as enfermidades As minhas culpas As minhas culpas Sobre se ele tomou Agora eu canto Aleluia, glória a Deus Estou liberto Jesus já me curou Jesus já me curou Sim, agora está vivendo Sim, agora está vivendo Neste mundo de pecado Dia a dia estava morrendo Quem já saiu deste mundo Deus Jesus pode testemunhar Uma vida com abundância Só Jesus é quem pode dar Não há prazer maior Não há prazer maior do que Servir a Cristo Vida eterna Perdão, paz e amor Hoje sei o que é alegria Jesus Cristo Jesus Cristo Eu encontrei Louvando a Cristo O Evangelho sempre pregarei Meu viver é Cristo Vou pregar com uma Bíblia na mão Com Jesus Com Jesus Quero que você ande Para nos encontrar esse ano Não há prazer maior do que Servir a Cristo Vida eterna Perdão, paz e amor Não há prazer maior do que Servir a Cristo Vida eterna Perdão, paz e amor